Eu vou fazer uma marcha fúnebre pro passado Hoje é 2 de novembro, feliz dia dos finados Em um cem dólares, o acerto A rota que é dinheiro não tem É enterro lá no par A cinco era a bola, entra em par e a par Mini, mini, três nas costas Colou um justiceiro, de madrugada Passamos em seu irmão, sangrando na calçada Um até respirava, vi que agonizava Pedi socorro pro otário que passava Só que o boy do Uno não parou pra socorrer Se pá já tá morto, o que que eu posso fazer? Comprou passagem pra Bahia, tava pedido Amanheceu desfigurado, era uma vez Roquinho, dois tiros, Tony Saudade de você Caiu da RD, maldito DSP O Maverick branco, acelera Nino E leva pro hospital, morto Edinho Me dá uma notícia, lá da detenção O Benzola tava lá e agora é só na oração Eu me lembro do choro, do desespero da tiazinha Um tiro na perna, mané toca frita Por essas merda eu já vi tanto, fulano morto Lembro do Lula na sua coma com um tiro no olho Sirene pé na porta, não teve socorro Pézão no chão, subiu até o cachorro São flores pro Pascual Chiquinho Dola, homenagem posto, uma oração e memória Vou acender uma vela e orar em silêncio por um futuro Menos sangrento, pra eu não ser outro cadáver sem reconhecimento Feliz dia 2 de novembro Vou citar alguns nomes, pra vocês acreditarem É dia dos finados Vou citar alguns nomes, pra vocês acreditarem É dia dos finados Por um Tiger velho, tênis da moda Quatro tiros no Flavinho Cadeira de roda, o tempo passa e morreu sozinho Só que a justiça Deus fez com seu assassino Contraiu HIV, mosquitinho Sofreu até morrer, igual o Flavinho Encosta na parede, a polícia não se move Engoliu variagem, petróleo foi de overdose É dinheiro de playboy, além de lucifer Um tiro na testa, adeus André É glicério, vem logo o resgate No chão tem o corpo e é o do rodar aqui Voa São Paulo, curioso, vela no chão Explodiram a cabeça do camburão Requite de crueldade, todo desfigurado O defunto do rio, é mesmo o zói de gato Desarmado com suas filhas, posto de gasolina Nicolau, gol de placa pro demônio de cinza Graças a Deus não tem grampo no meu curso Por mim ninguém ficou de luto Sobrevivia a tudo, fugir do assalto do furto Não fui a mancha de sangue no asfalto E nem a vela acesa no dia dos finados Vou citar alguns nomes pra vocês acreditarem É dia dos finados Vou citar alguns nomes pra vocês acreditarem É dia dos finados É dia dos finados Poderia ter ido como guzula Foi um dia vários tiros Depois atropelaram de Brasília Escuta a sirene do carro funerário Vem da baixada, é o corpo do Fábio Aí Peterson, a casa caiu na correria O chinês ganhou, atirou da padaria Monza colou a rota, vamos trocar Fute Itacau, não deu tempo de pensar Na foto da revista, tipo atração Adelson, dois tiros, P-A-9, detenção O alarme tá tocando, é ligação direta Meu carro não ladrão Arthur já era na cadeia Sem remédio, sem tratamento O estado aplaude o sangue de qualquer detento Foi assim com o bolão Apagado, popó Estado terminal O sistema não tem dó Numa favela apareceu Morto na Tanael, sem pistas Só outro corpo No Heliópolis, o morto Arapinha Nem sei qual foi a fita Foi farinha 99, a mesma história Nada muda Tem olho fora do rosto No meio da rua Mano é de 1.40 Queima roupa Perto das crianças Que porra Eu vou pedir um bom lugar Pra quem partiu Agradecer que a polícia Não conseguiu Não fui a mancha de sangue No asfalto Nem o túmulo com flores No dia dos finados Vou te dar alguns nomes Pra vocês acreditarem É dia dos finados Vou te dar alguns nomes Pra vocês acreditarem Vou te dar alguns nomes Pra vocês acreditarem É dia dos finados Vou te dar alguns nomes Pra vocês acreditarem É dia dos finados Vou te dar alguns nomes Pra vocês acreditarem Vou te dar alguns nomes Pra vocês acreditarem Sendo assim Paz Paz nunca mais Paz 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 Obrigado.